E aí pessoal, aqui é a Mi e hoje eu trago para vocês uma dica excelente para quem adora histórias em quadrinhos e para quem também é fã do Authentic Games, mas pera lá, antes disso deixa eu dar um recadinho para quem mora em Santo André. Gente, nós estamos indo para aí no dia 30 de julho com mais um show do Authentic Games ao vivo. E se eu fosse vocês, eu não perdi a tempo e já adquiri o meu ingresso, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo e para quem não conhece como são os shows do Authentic, também acessem o link que eu deixei aqui para vocês na descrição com a playlist de todos os bastidores desta nova turnê e da turnê antiga também que é imperdível. Mas vamos voltar agora a conversar e eu quero saber aqui quem de vocês conhece a revistinha da Recreio. Gente, uma revistinha maravilhosa que está sempre trazendo muitas novidades e informações importantes para os pequenos. E agora, em parceria com o Authentic Games, eles lançaram as revistinhas das aventuras do Authentic, da Lídia e do Shake. Olhem só que coisa mais incrível! Aqui nós temos então a primeira edição, que é o Authentic Games contra o Barão Elétrico e conta uma história de arrepiar, porque a cidade toda fica completamente sem luz e eles vão investigar o que é que está acontecendo e se deparam com um grandissíssimo vilão, gente! E é claro que dá algo errado na história, né? E ai, sobra para a Lídia, pobrezinha dela, mas eu não vou contar mais para vocês, porque vocês vão ter que comprar para ler. E olhem que coisa mais linda as ilustrações! Eu vou passar aqui para vocês, ó! Nós temos a Lídia, o Authentic, o Shake... E aqui ao final nós também temos uma divulgação do boneco do Authentic, que está à venda aí nas maiores lojas do Brasil e sempre nos shows do Authentic, que é o favorito da Úrsula, vocês já sabem, porque vocês nos acompanham. E agora nós temos este lançamento, que é o Authentic Games em vida de herói. E olhem que emoção, gente! Esta revista está autografada e vocês não vão acreditar. Foi o primeiro autógrafo que o Authentic deu nesta edição. Eu levei para ele, ó, autografa para mim! E ele foi lá e ele, hum, vou escolher qual vai ser o lugar do meu autógrafo. E tadã! Eu tive essa honra e fiquei feliz da vida. E a grande novidade deste volume está por conta da aparição destes dois aqui, gente! A Nildete e o Chichel, os pais do Authentic, que eu simplesmente amo de paixão. Eles ficaram tão parecidos! E vocês podem ver que eles estão completamente alienados e viciados no celular. O que será que houve? Pelo visto, gente, temos alguma outra vilã muito poderosa que está hipnotizando a população. E ser a tarefa de Authentic e de Sheik, encontrarem a Lídia e ainda vencerem essa super vilã para salvarem a população. Por isso, agora que nós temos o super-herói Authentic Games. Eu tenho certeza de que vocês devem estar super curiosos para descobrir o que é que esta dupla vai aprontar. Para isso, basta vocês irem na banca de revista mais próxima e adquirirem as suas revistinhas. Eu tenho certeza de que vocês vão se divertir bastante. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas de leitura de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre e espero toda a galerinha lá no Show do Authentic em Santo André. Tchau, tchau, gente! Beijo, beijo!